O ministro-chefe da Secretaria-Geral, Moreira Franco, destacou o programa de parcerias de investimentos. Segundo ele, as novas regras estabelecidas pelo governo para licitações e concessões criaram um ambiente de concorrência mais atrativo para os investidores. Mudamos todo o ambiente regulatório, dando prazos, garantindo a previsibilidade para que os investidores pudessem se organizar, fazer suas análises de risco. Demos tempo suficiente. Obrigou-se que toda a documentação fosse publicada não só em português, mas em inglês e espanhol, para que todos tivessem acesso ao mesmo tempo às informações mais abertas. definiu-se um prazo mínimo entre a publicação do edital e a realização do leilão e, sobretudo, se procurou criar um ambiente de concorrência. O presidente do Banco Central mencionou a queda da inflação e a criação de empregos. Nós já temos criação de empregos. O último número foi 36 mil empregos que foram criados e a produção, 0,8%, está consistente com uma grande recuperação da economia brasileira. Hoje o Brasil foi o destaque da edição do jornal Financial Times. O jornal publicou um caderno especial sobre o país, destacando as oportunidades de investimentos em infraestrutura. A publicação traz uma entrevista com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e destaca um programa com investimentos de 45 bilhões de dólares. No evento promovido pelo jornal, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, destacou as reformas fiscais no Brasil, como o limite dos gastos públicos e a modernização da legislação trabalhista. Ele também falou sobre a expectativa de crescer 3% em 2017 e confirmou sua convicção de que as reformas propostas pelo governo serão aprovadas pelo Congresso. Um resultado muito importante político que nós esperamos das reformas é que nós criemos mais empregos, mais crescimento, mais renda, menos inflação. E no final do dia isso é um benefício para todos. Nós já estamos vendo os resultados desses esforços. Temos evidência que tem um crescimento que já está acontecendo no Brasil. Esperamos o PIB que cresça a mais ou menos 3% a partir do quarto trimestre de 2016 ao quarto trimestre de 2017. Durante o evento, o presidente Michel Temer garantiu aos participantes que o Brasil é um país seguro para investir. As senhoras e os senhores sabem que encontram no Brasil um destino seguro para fazer negócios. Temos um povo criador, criativo, um povo trabalhador. Temos instituições sólidas e, naturalmente, parceiros confiáveis. O Brasil acumula ao longo do tempo características que o tornam especialmente atrativo para investidores de todas as partes do mundo. Nós somos, historicamente, um espaço de estabilidade, distante de focos de tensão geopolítica. Nosso desafio maior tem sido devolver ao Brasil o rumo da responsabilidade do crescimento e do desenvolvimento. O presidente também falou sobre concessões. Já tiveram ocasião de conhecer em maior detalhe nosso abrangente programa de concessões e privatizações. Nós aprendemos que o Estado não pode fazer tudo. Não importa para o cidadão se o serviço é prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, desde que haja um serviço acessível e de qualidade. Nós acolhemos, naturalmente, de braços abertos, todos os que quiserem ir ao Brasil para ampliar nossa infraestrutura, nossa economia, gerar empregos. Portanto, estejam certos. Investir no Brasil é ganhar.